Você quer aprender a fazer a salada com vinagrete de Romano Mr. Catz? Você quer aprender? Então vem comigo! Mr. Catz Receitas. Cozinha na prática. Essa salada vai alface americana, vinagrete de Romano Mr. Catz, lascas de parmesão de cura nova e semente de girassol. Fica simplesmente incrível. Se você quiser a receita do vinagrete de Romano Mr. Catz, vai lá no meu canal. Assista a receita completa. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Dá uma ajudinha para o Mr. Catz. E olha que gracinha que fica. Essa salada aqui é perfeita para os meus amigos vegetarianos que comem derivados de leite. Essa receita que eu vou fazer dá para duas pessoas, como acompanhamento, ou para uma pessoa com o prato principal. E o que você vai precisar para essa maravilha? Fotografe a receita. Três colheres de sopa do vinagrete de Romano Mr. Catz. Um bowl de alface americana. Meia xícara de parmesão de cura nova e lascas bem fininhas. Uma colher de sopa de semente de girassol. Você pode usar amêndoas laminadas, nozes, o que você quiser. E aí vai a gente trazer mais uma textura para os pratos. Vamos lá? É muito fácil. A alface americana já está no bowl. Vamos entrar com as lascas de parmesão. O parmesão que eu estou usando é aquele parmesão de Alagoa, Minas Gerais. É um parmesão de cura nova, você consegue temperar massas e também você consegue comer com petisco. Fica uma delícia. Vamos só picar a semente de girassol. E vamos finalizar com vinagrete de Romano. Hora de papá! Olha que maravilha! E a prova dos nove. Será que está bom? Estou na dúvida. Eu não sei o que falar para vocês. Está simplesmente incrível. Esse vinagrete já é um espetáculo sozinho. Imagina ele com uma salada, com as folhinhas crocantes da alface americana. Harmonizado com as lascas de parmesão de cura nova. Trazendo um pouco mais de textura, ainda tem a semente de girassol. E fique de olho também na receita do sanduíche de linguiça com vinagrete de Romano. Fica simplesmente um epetáculo. Bigado, beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.